São 11 horas e 55 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai trazer aquele quadro show de bola que deixa você em alerta com a sua saúde. Tá no ar, saúde nota 10. Saúde nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos. Como se não bastasse a gente saber que o Aedes aegypti traz 3 doenças, agora descobriu-se mais um vírus que também está trazendo dor de cabeça. Pesquisadores da Fiocruz e da Universidade da Califórnia descobriram um novo vírus que causa diarreia e pode paralisar as pernas do paciente. Olha só que problemão, ele está ligado a falta de saneamento básico, problema muito comum aqui na cidade, como a gente já trouxe, por exemplo, aqui o caso de Santa Telvina, né? Vamos colocar na tela? O esgoto a céu aberto é um problema Brasil afora, um risco para a saúde de adultos e crianças que se repete em todas as regiões do país. Tem que ficar vigilante, né? Com a doença, para as crianças não caírem na água. São muitas as tubulações que levam dejetos para igarapés, por exemplo, sem nenhum tratamento. Aqui as famílias ainda moram em palafitas. A encanação de água é improvisada e tudo é despejado no igarapé. Um problema de saúde pública. Os esgotos estão jogando direto para o igarapé, que coisa que não era para acontecer, né? Era para ter um tratamento e não tem. Cenários semelhantes se espalham pelo país. A pior situação é a da região norte, onde pouco mais de 14% da rede de esgoto tem tratamento. E aqui em Manaus, mesmo onde o sistema de esgoto chega, os moradores ainda enfrentam problemas. As famílias desse conjunto popular na Cachoeirinha enfrentam problemas com a tubulação. As caixas de esgoto entupiram e vazamentos se espalharam. Aqui as larvas do Aedes aegypti se acumulam. Um criadouro escancarado do mosquito. Vai fazer duas semanas que está quase todo alagado aí o conjunto. A falta de saneamento básico também preocupa esta pesquisadora. Ela e estudiosos da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram um novo vírus que causa diarreia e pode paralisar as pernas temporariamente. Nas crianças de 0 a 5 anos, pode provocar uma inflamação no cérebro e até levar à morte. A transmissão dele é fecal oral, então é um vírus que causa diarreia no primeiro momento. Depois de uma semana, dependendo do tratamento e dependendo da pessoa, pode causar paralisia temporária dos membros inferiores. Isto é, a pessoa vai ter a paralisia, mas depois de 10 dias ela volta a andar normalmente. Os sintomas do vírus identificado como gemicircular vírus são diarreia, problemas no sistema nervoso, paralisia das pernas e problemas neurológicos. A prevenção está no tratamento da água e do esgoto. Se você tem saneamento básico, você acaba diminuindo de 80% a 90% o problema de diarreia infantil. Porque esse vírus, como outros vírus que causam diarreia, assim como outras bactérias que causam, elas vêm pela água. É, a falta de saneamento básico está longe de ser resolvida. Em Manaus, a previsão da concessionária responsável pelo serviço é de que 90% dos moradores tenham acesso à rede de esgoto só em 2045. Olha só que problemão, hein? Tá vendo só quando a gente fala sobre qualidade de vida? Qualidade de vida é isso. Ter essa oportunidade de ter um saneamento básico, água com qualidade. Mas enquanto a gente não tem, sabe qual a outra solução também? Lavar muito bem as mãos e ficar de olho nos pequenos para que eles também lavem as mãozinhas aí o tempo todo. Porque eles brincam com muita coisa e ninguém sabe onde é que pode ter ali uma sujeira ou alguma coisa que pode acabar ocasionando doença nos pequenos. Ainda falando sobre problemas aí, saneamento básico, terrenos abandonados. Lá na Zona Leste, muitos terrenos foram vistoriados ontem pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e Fundação da Vigilância em Saúde. A gente sabe que eles estavam procurando criadouros do mosquito da dengue. E é o que a gente vai ver, é mosquito da dengue, mas não é mais da dengue, né? É da dengue, da zika vírus e do chikungunya. Criadores do mosquito Aedes aegypti. Coloca na tela. Lugares ideais para criadouros do mosquito Aedes aegypti e anófiles, transmissores da dengue e malária. Esses terrenos ficam no Nova Floresta, na área de maior índice de infestação, na Zona Leste. Nós continuamos tendo uma epidemia de malária, transmitido pelo anófiles, que é uma espécie de mosquito. E temos agora, junto com a zika, que é uma repercussão nacional e internacional, a dengue, né? Que recrudeceu no Amazonas e em outros estados do Brasil. Precisamos, de fato, de uma ação sistêmica. O que acontece é, temos aquela ação, ela dá alguns resultados, melhora e depois se abandona tudo. Aí o problema volta maior. Lixeiras viciadas e a céu aberto, muito mato e água parada tem sido comum por aqui. Perigo para famílias que moram próximas. O filho de dona Gina, de seis anos, adoeceu de malária seis vezes. Muita carapuna não tem aqui. Deus o livre. Quando chove, então, só Deus mesmo. Agora tem que ter o repelente, porque é muito mosquito, muito mosquito, um tal de... É como um mosquitinho preto que está dando agora, tá entendendo? A Fundação de Vigilância em Saúde esteve no local e fez um levantamento dos casos de suspeitas de doenças. Verificar dados do local, da área, dados esses de casos de dengue, zika vírus ou chikugunho e tomar medidas de contenção de barreiras sanitárias no contexto de termonebulização, a questão da visita domiciliar, orientação. Olha só quanta dor de cabeça e sabe que é fácil de resolver. Pelo menos com o Aedes aegypti a gente sabe muito bem que é só eliminar os locais, os pontos onde ele pode se proliferar, que são poças d'água. Onde se forma uma pocinha, não importa o tamanho, qualquer quantidade que pode ficar um pouquinho de água ali, restrita ali, empoçada, pode dar um mosquito, pode proliferar aí o Aedes aegypti. Então a gente precisa ter cuidado, principalmente cuidar da nossa casa e conversar com os vizinhos de forma amigável, de forma amistosa. Chegar com eles, dar uma olhadinha, ver se não tem nenhuma água empoçada. Porque se a gente tiver água empoçada na tua casa, eu vou adoecer, você vai adoecer, então tem que manter essa conversa aí direto com as pessoas que estão ali ao seu redor. Porque também não adianta cuidar da sua casa se o do vizinho não estiver cuidando, porque o mosquito, ele não fica sobrevoando onde tem poça d'água, ele só se prolifera. Ele sobrevoa toda a área onde ele foi, onde ele foi ali desenvolvido e onde ele está ali circulando. Então tem que tomar muito cuidado. São 12 horas e 2 minutinhos, uma ótima tarde para você. E a gente trouxe mais uma vez aí, para você que está acompanhando o programa da Comunidade, o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 12 e 3. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, chegou aquela hora em que a gente faz a prestação de contas junto com a delegacia. Solta-se a sirene, Ricardinho, porque um homem que já é condenado por outros crimes de homicídio, condenado, ele já está respondendo por processos de homicídio, ele foi flagrado tentando cometer um outro. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Fred Rocha, que mais cedo, antes dele ir lá para a feira, ele esteve na delegacia geral, onde foi apresentado esse caboclo, que dá dor de cabeça para a polícia, mas a polícia vai lá, prende e coloca de novo na cadeia. Porque o caboclo não quer corrigir, tem que ficar morando na cadeia pública. Fred Rocha. Aldair Lemos da Silva, de 20 anos, foi apresentado agora pela manhã aqui na delegacia geral. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito no envolvimento da morte do pintor Ivan Nilson dos Santos, nascimento de 40 anos. O crime foi no dia 16 de janeiro desse ano. O suspeito matou a vítima depois de uma desavença durante uma rodada de cerveja. Ainda segundo as investigações, para conseguir atrair as vítimas, o suspeito costumava convidar para beber. Foi assim que ontem ele tentou assassinar o autônomo Ezequiel dos Santos, feitosa de 32 anos. Havia já várias tentativas por parte do nacional de convidar o Ezequiel para beber. Em razão das negativas de Ezequiel, o autor então decidiu aguardar o mesmo para, quando saísse para o trabalho, desferisse as duas facadas, uma no peito e outra no rim, em razão de o mesmo não querer beber com ele. Aldair Lemos era conhecido no bairro Monte das Oliveiras por aterrorizar. A população tinha medo dele no local. Ele já tem passagens por envolvimento com o tráfico de drogas e roubo. E daqui a pouco será levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Agora, o cara está rindo de quê? De que é que ele está rindo? Eu queria só saber isso. É legal ser preso? É. Não sei porque, graças a Deus, eu nunca fui presa. Mas, será que é legal? Será que a pessoa acha o bicho? Pô, eu estou aqui aparecendo na televisão que eu fui preso. Safado. Eu estou achando legal. Eu tirei até a sobrancelha, porque ele está até com a sobrancelha tirada ali, ó. Está até com a sobrancelha feita, mais bonita do que a minha, se der sopa. Ele tirou a sobrancelha porque ele foi preso. Estou achando é legal, estou achando é divertido. Ah, faça-me um favor. Pelo amor de Deus, é grave isso. O cara vai ter liberdade dele cerceado, porque ele não consegue viver em sociedade. Porque quando ele é solto, ele quer matar os outros. Fala sério. E aqui a gente chama aquela notícia lá, a gente diz que ninguém convida ninguém para fumar o almoço. Ninguém convida ninguém para fazer um lanche. Mas convidar para beber, o que tem de gente que chama para convidar para beber não está no gibi, né? Vamos ali tomar uma cachaça? Vamos ali tomar uma cerveja? Nada contra quem bebe, mas quem bebe sabe que bebe e mantém sua vida lá organizada. Agora esse aqui, olha o jeito como ele chamava as pessoas ali para morrer. Ele chamava as pessoas para morrer. E ele chamava convidando para beber. Vamos beber comigo, né? Vamos beber comigo, porque a gente vai lá e ele vai lá e mata a pessoa. E graças a Deus a polícia chegou antes que ele tivesse outra vítima. Agora um outro ponto extremamente importante que a gente precisa comentar aqui, puxa a imagem ali da perna dele, por favor, Cris. Puxa a imagem da perna dele, porque a gente vai trazer para você aqui um cabra que se acha fortão, é o corajoso, tocava o terror lá no bairro dele e tinha uma tatuagem que parecia uma tatuagem de palhaço, né? A polícia, ela identifica determinados comportamentos e determinados desenhos que o criminoso faz do seu corpo, como ou ele é de uma facção, ou ele é de um comando, sei lá o quê. E às vezes o cabra faz uma tatuagem dessa aqui inacabada de palhaço para poder dizer o quê? Eu mato policial. Normalmente quem tem tatuagem de palhaço no corpo é porque mata policial. Se vangloria, faz parte ali de um grupo, eu sou corajoso, eu mato policial. Aqui, ó. Inacabada. Não deu tempo não que ele está preso. Não deu tempo não de ele pegar, de terminar a tatuagem dele, porque ele foi preso. Um cabra que a gente se pergunta, né? O que ele pode fazer de benefício para a humanidade? Será que ainda faz alguma coisa nessa vida? Eu estou perguntando aqui, eu quero saber que a mãe, a mãe dele, pai, né? Que eu acho que deve ter, não sei se tem, mas a gente supõe aqui que tem. Os familiares, vendo ele ser preso mais uma vez por tentativa de homicídio. O cara vive disso, vive da criminalidade, vive da bandidagem, né? Podia viver ali com a vida apertada, porque a vida não é fácil para ninguém, mas trabalhando honestamente, livre para voar, podendo pegar o ônibus e ir para onde quiser, podendo ir lá para a praia da Ponta Negra, visitar as pessoas. Não, vai para a prisão, lidar com mais um monte de gente que é tudo da mesma laia. Difícil de corrigir, difícil, não digo que é impossível, porque nada é impossível, mas difícil de corrigir, porque estava mais uma vez tentando cometer um homicídio. Já é processado por homicídio, ele já é aí acusado de outro homicídio. E ele mais uma vez ia cometer mais um assassinato, mas foi preso antes. Polícia está bem, viu minha gente? Né não? Polícia está prendendo antes do crime ser cometido. Eu acho isso é bom. Quem dera se a gente conseguisse fazer isso sempre, né? Olha aí essa solução, mais uma vez, para a sessão de contas que a gente traz para você que está aí do outro lado, a polícia trabalhando incessantemente. Eu gosto é assim. Já começou o ano fazendo prisão, trazendo aí tudo isso, tirando de circulação esse pessoal que não consegue viver com gente bem. Tirou de circulação, tem que botar preso mesmo. Se corrigir, volta e fica livre. Se não, fica preso lá. 12 e 8. Olha só minha gente, quando a gente fala de crime aqui, a gente acabou de falar de, infelizmente aqui, um homicida, a gente fala de vários crimes. Contrabando é crime, né? Contrabando, desvio de mercadoria, que você não paga imposto, você não passa aquela mercadoria para fiscalização, também é crime. E pensando nisso, as secretarias da Fazenda e de Segurança Pública fizeram uma operação ontem no centro, como alvo aí foi o comércio clandestino. Cerca de 22 mil mercadorias foram apreendidas. Porque é crime, minha gente, né? E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Policiais da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e da Secretaria da Fazenda percorreram cinco ruas comerciais do centro. O alvo da operação? Lojas e depósitos com produtos clandestinos. Nós estamos fazendo um levantamento dos proprietários de loja que estão atuando com esse sentido de pirataria e de produtos ilegais. Entre os produtos vistoriados estavam brinquedos, eletroeletrônicos, luminárias, material escolar, acessórios para celulares, meias e tecidos. A maioria não atendia às normas de segurança e estavam sem o selo do Inmetro. Só no centro de Manaus, a SSP e o IPEM identificaram 547 lojas que vendem produtos de forma clandestina. Nesta loja, por exemplo, meias de procedência chinesa e material escolar foram apreendidos e o proprietário multado. A mercadoria toda será apreendida, o proprietário terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa, a multa pode chegar a 5 milhões de reais. Nesta loja, na Marcílio Dias, foram recolhidos acessórios para aparelhos celulares, carregadores, cabos USB e adaptadores, além de lanternas e máquinas de cortar cabelos piratas. A sonegação de impostos também foi alvo da operação. Tributada, de acordo com a legislação pertinente, e o responsável pela mercadoria tem 30 dias para se pronunciar, pagar o imposto ou se defender. Se isso não acontecer nesse prazo, a gente dá perdimento com a mercadoria. A operação deve continuar nos próximos dias em outras ruas do centro da cidade. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? Agora você já sabe. Ômega 3, sol da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. 12 horas e 12 minutinhos, você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e ainda nesta edição do programa da comunidade. A gente vai mostrar para você, no próximo bloco, a gente vai mostrar para você como é que é a iniciação da Tucandeira, o ritual da Tucandeira. Quando o índio sai de quando ele é criança para a fase adulta. E a gente vai mostrar para você, porque o Tadeu de Souza fez uma matéria show de bola para a gente. É já, já, depois do intervalo. E a gente vai mostrar para você, porque o Tadeu de Souza fez uma matéria show de bola para a gente.